Música Ah, fiz assim a dizer Tem mais o que te mostra, não escondo o quanto gosto de você E, 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 e O coração te espalha, promessa quase clara Me encaixa no teu cheiro, e aqui me deixo inteiro Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver Ah, quase ninguém crê Quanto mais aumenta a graça, mais o tempo passa por você E, 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 e... Ah, e só sem eu te ser O tamanho que eu gosto de desmão O coração te espalha, não peça a voz que para Encaixa o teu cheiro da vida este inteiro Eu amei te ver, eu amei te ver O coração te espalha, tropeça a voz e para Enlaça o teu cheiro, abraça o teu desejo A mão para a calma, encosta lá na alma E o corpo vai sem medo, descasca o teu cheiro Da boca sai, não para, é o coração que fala O laço é centeiro, metade escuro inteiro Não vou voltar tão cedo, mas vou voltar Porque eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver